Música Segundo episódio da série de reportagens com os nossos personagens olímpicos, o repórter Pedro Bassan conta hoje a história de uma sertaneja que saiu do interior de Pernambuco. Em um lugar cheio de estrelas, onde a gente possa vê-las facilmente a olho nu, com astros de canto a canto e bênçãos do mesmo tanto, ou é céu ou Pajéu. No Vale do Pajéu, o sertanejo já viu de tudo. Mas medalha brotando nesse chão é a primeira vez. Essa é a história de um esporte que surgiu bem longe daqui. Diz a lenda que durante uma guerra na Europa, um soldado recebeu uma missão, entregar uma mensagem cruzando os campos de batalha. O soldado pegou um cavalo que não conhecia e saiu. Para atravessar as linhas de frente, teve que combater usando o revólver e a espada. Mas no meio do caminho, um problema sério tornou a missão ainda mais difícil. O cavalo se feriu e o soldado teve que completar o percurso a pé e atravessando lagos e rios. Surgiu assim o pentátulo moderno. Cavalgar, correr, nadar, atirar e enfrentar adversários com a espada. Aqui, no sertão nordestino, surgiu uma brasileira capaz de fazer tudo isso. Para juntar cinco esportes em um só, Piane Marques carrega a força do sertão. Piane, quanto daquela menina sertaneja ainda existe dentro de você? Muito. Eu acho que essa origem do sertão, ela está em mim e não tem como me desvincular disso. São características, valores que a gente leva para a vida toda. Uma vez sertaneja, eternamente sertaneja. Afogados da engazeira, Pernambuco. Aqui, o quintal de cada criança é a cidade inteira. Nas brincadeiras antigas, o esforço e o sorriso andam juntos. E assim, sem perceber, aos poucos, as meninas vão se tornando atletas. Vão se tornando Iane Marques. Ela sempre fez tudo ao mesmo tempo. Corria demais, subia nas árvores. Era pior do que um gato. Teimosinha. Teimosinha. Determinada. Desde pequena, quebrando recordes, a escola aguarda até hoje o boletim da melhor aluna. Em qualquer matéria, a vontade de estudar. E em qualquer esporte, a vontade de se superar. Aos 11 anos, quando a família se mudou para o Recife, ela escolheu o vôlei. Pelo biotipo dela, pela força dela. Com certeza no vôleibol ela também iria se dar bem. E pelo jeito, também no futebol, no basquete. Faltou alguma coisa? Nas minhas férias, eu aproveito para viver um pouquinho isso. Eu brinco que no tênis eu chego na bola, mas é raquetada. Aos 15 anos, finalmente, Anny sossegou num lugar só. Na piscina, chegou a ser campeã brasileira de revezamento. Mas, de repente, no meio do caminho tinha uma palavra. Pentáculo. Se você nunca tinha ouvido, não se preocupe. Ela também não sabia o que era pentáculo. Quando ela recebeu o convite, ela também não sabia. O treinador explicou. A estratégia era justamente essa. A gente tentar fazer com que uma nadadora conseguisse aprender a cavalgar, aprender a atirar, aprender a esgrimar, aprender a correr. Depois do espanto inicial, Anny descobriu que tinha acertado na mosca. Não parou mais. Até porque, no pentáculo, para pendurar as chuteiras, é preciso pendurar o tênis, a bota, a espada. Em Apogados da Engazeira, são 18 horas e 50 minutos. Nós queremos, com muita satisfação, registrar a presença aqui da equipe da TV Globo. E nós queremos, com muita satisfação, apresentar o locutor. Wanderlei é o pai de Iane. E o que ele tem a ver com pentáculo? Sem saber, teve muito. O locutor de vaquejada apresentou para a filha uma das modalidades. A gente, como locutor de vaquejada, eu sempre levava a Iane comigo e também o Mário Wanderlei, meu filho. E a Iane não deixava os amigos vaqueiros succedados, pedindo o cavalo, que ela queria andar na cavalo, e aquela história toda. E hoje ela foi juntando uma coisa com a outra, e nós temos uma das melhores pentatletas do mundo. Era o contato que eu tinha com o cavalo, né? Que é totalmente diferente dos cavalos que eu lido hoje no hipismo. Mas eu acho que é o mesmo bicho, né? E o lance, esse lance de ter medo do animal, eu meio que pulei essa etapa quando eu entrei para o pentáculo, porque eu já tinha tido esse contato anteriormente. Preciso reconhecer que eu acho que eu nasci para isso. O destino foi preparando aos poucos a menina sertaneja. Só não preparou o coração da mãe. Enquanto as mãos de Iane levam o cavalo, Dona Goretti leva na ponta dos dedos a fé. Você já acostumou, não? Ainda não. Não. Eu tenho medo ainda da prova de equitação. É perigoso, né? Ela levou uma queda já e foi grande e eu fiquei muito assustada. Aí eu ainda hoje tenho medo. Eu não vejo a prova dela. Quando eu termino a equitação, onde eu estiver, eu tenho que ir atrás de um telefone, de alguma coisa e dizer Mãe, é tudo bem. Pentáculo. Com Iane Marques, o Brasil aprendeu a pronunciar o nome de cinco esportes de uma vez só. E num dia só. Às dez da manhã, natação. Meio-dia, esgrima. Três da tarde, hipismo. Às seis, o apogeu. O evento combinado. A atleta sai da calma absoluta do tiro para a agitação da corrida. O pentáculo é a arte de se transformar. Largar aquela pistola, agora eu não sou mais tranquila. Agora eu sou tipo uma leoa. Vou correr. Às seis e quarenta, premiação. Em Londres, ela estava lá, pegando o bronze. Você está fazendo história no esporte brasileiro. Surpreendendo o mundo. Surpreendendo quase todo mundo. A gente que acompanha perto, a gente sabe o que é que o atleta está fazendo e toda a preparação. Eu sabia que era possível. Sabia que era possível. O Iane Marques do Brasil. Ser campeão no pentáculo exige superação, mas entende muito disso quem bem conhece o sertão. Correr, nadar, atirar, usar cavalo e espada, para uma autêntica sertaneja, isso tudo não é nada. Pois sertaneja é assim, faz de tudo e nada erra. E ainda não abre mão de exaltar a sua terra. Iane, para onde vai, leva afogados com ela. Quem da terra se orgulha, também vira orgulho dela. Em afogados da engazeira, onde o sol mais forte brilha, brilha o brilho de Iane, sua mais brilhante filha. O Iane Marques do Brasil.